Olá, uma ótima noite a todos. Começa agora mais um programa, a oração da meia-noite. Nós temos um encontro marcado todas as noites aqui em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você sempre se prepara às 23h45. Você que não tem hábito de assim fazer, faça a partir de hoje. E comece a estreitar ainda mais o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Todas as noites estamos aqui no estúdio, nos estúdios da ISJC, você aí de sua casa, no espírito de fé, para fazermos uma oração ao nosso Deus, para fazermos nossa confissão de fé ao nome do nosso Deus, ao nome do Senhor Jesus e pela força de seu poder Ele nos abençoar, com certeza. Prepare já a sua água e fique na expectativa. Vamos abençoá-la, vamos orar para que a força de Cristo esteja contida na água que você vai apresentar e ela seja o poder de Deus para uso seu ou de seu familiar, das pessoas que precisam dela, para serem curadas, libertas e abençoadas. Aqueles que creem verão o poder de Deus. Lembrem-se, preparem suas águas, coloquem perto aí já o alcance de vossas mãos, para na hora da oração vocês também empunharem o copo, apresentarem o espírito de fé e verem o poder de Cristo acontecer por meio dessa ação tão simples, porém poderosa em nome de Jesus. Eu quero ler um texto com vocês. Abram vossas Bíblias, vocês que estão com a Bíblia em mãos, no capítulo 4 do Livro dos Salmos. Um texto muito simples, muito breve, mas que considero interessante para compartilhar com vocês. Capítulo 4, versículo 3, diz assim, Ou seja, Davi, ele deixou bem claro aqui que ele tinha consciência que Deus fazia distinção do ímpio para aquele que não é ímpio. O piedoso é o contrário do impiedoso. O impiedoso é o ímpio, é o que pratica a impiedade, a injustiça, é o que não tem nenhuma compaixão, nenhum amor, nenhuma demonstração de misericórdia ou piedade de ninguém. Deus faz distinção. Ele diz, Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, ou seja, Deus faz separação. Ele tem o piedoso, ele tem o misericordioso, aquele que é uma pessoa que se compadece da dor alheia, da incapacidade alheia, é uma pessoa que não gosta da injustiça, da impiedade, da maldade, da perversão. A estes o Senhor tem para si, como escolhidos, como separados, como distintos, pessoas que ele dá credibilidade ao que elas falam, pessoas que ele dá credibilidade ao que elas pedem. Temos que ter a fé no Senhor Jesus. Nossa oração vai ser ouvida porque cremos em Cristo, porque somos de Cristo, não porque somos bons. Mas eu quero destacar que quando você é uma pessoa que sela pelo bem, pelo certo, e tem compaixão, misericórdia e piedade das outras, sua oração é diferente para Deus. O nome de Jesus, sobretudo, sempre destacando que sobretudo deve estar o nome do Senhor Jesus. Mas quando você é uma pessoa que trata com seriedade a vontade de Deus e respeita o direito dos outros, você é diferente, você é tido como especial, como alguém importante para Deus. Veja, o salmista Davi dizendo, Deus tem para si, ou distingue para si, aqueles que são piedosos. Aí Davi diz, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele, ou seja, eu sei que o Senhor tem os piedosos como seus, e ouve quando clama, porque quando eu clamo a ele, ele me ouve. Davi dizendo, Deus quer ouvir você, Deus quer atender a você, mas você precisa também ser piedoso, ter compaixão, ter misericórdia. Piedoso, aquele que exerce piedade, compaixão, misericórdia, aquele que se compadece do próximo, aquele que se compadece da dor alheia, aquele que não tem prazer no erro, no mal, no sofrimento de ninguém. Aqueles que praticam a impiedade, e esses estão fora da lista dos prediletos de Deus. Deus tem como prediletos aqueles que têm misericórdia, compaixão, aqueles que não têm prazer na injustiça, aqueles que não folgam com a injustiça. Por isso muitos não são ouvidos, muitos oram, muitos pedem, porque eles querem o socorro divino, eles querem a providência de Deus em suas vidas, porém não exercem piedade. Por isso quando oram não são ouvidos. Ah, mas eu creio em Jesus. Eu sou uma pessoa que creio em Jesus. Alguém pode estar dizendo isso. Ah, pastor, mas eu creio em Jesus Cristo. Eu sou uma pessoa que acredita no Filho de Deus. O Senhor falou aí certa vez, eu já ouvi a pregação e entendi que tudo o que eu quero, eu preciso pedir em nome de Jesus. E Ele vai me ouvir. É bom lembrarem de uma coisa. Se eu tenho a fé no Senhor Jesus Cristo e não primo pelos seus princípios, ou seja, não tenho os seus princípios como principais, como compromisso de colocá-los em prática, se eu não tenho essa consciência, eu peço e nada acontece. Porque eu acredito nele, mas eu não me sujeito à vontade dele. E que crença e que fé é essa que eu demonstro ao meu Cristo? Ele só serve para me fazer aquilo que eu quero, para que eu peça e Ele me dê. Ele não é um garçom. Aprenda isso. Ou seja, aprendam esse ensinamento. O Senhor Jesus Cristo não é um garçom que vai fazer o que você quer, o que eu quero. Ele vai fazer o que é preciso ser feito. Se eu tenho uma necessidade, uma urgência, e pela fé manifesta no nome dEle, eu faço minha oração, Ele vai me atender, sim. Ele vai me socorrer, sim. Porque Ele é misericordioso, é bom, é compassivo, é benevolente. Mas Ele vai levar em conta, Ele vai fazer um esquadrinhamento, Ele vai, sim, esquadrinhar meu coração, meus pensamentos, minhas intenções. Pois é, Ele disse em Sua Palavra que dá a cada um segundo as suas intenções, segundo as suas obras. Ninguém vai receber só porque pediu. Ah, todo o que pede, recebe. Com certeza. Todo o que pede, recebe vírgula. Todo o que pede pela fé, com compromisso, pelo objetivo certo. E tudo isso estou falando baseado na Bíblia. Lá na carta de Tiago, o apóstolo São Tiago disse, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em deleites, em vossos próprios deleites. Ele disse, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, não é só pedir e receber. Eu tenho a intenção de receber algo? Tenho. Eu vou receber? Sim, se eu pedir em nome de Jesus. Mas se o compromisso que tenho não é prejudicar alguém. Porque isso não demonstra piedade, isso demonstra impiedade. Isso não faz cumprir-se a justiça. Isso faz com que a justiça seja anulada. Isso é injustiça. Querer conseguir um bem para mim com o prejuízo de outra pessoa, atrapalhando a vida de alguém. Então, ele tem para si os piedosos. Ele tem para si os misericordiosos, os compassivos, os benevolentes. Ele não tem para si os que relaxam nesse compromisso e tratam só de maneira egoísta e perversa, passando por cima de tudo e de todos, não respeitando o direito de ninguém, a vez de ninguém, e sendo egoísta o tempo todo, buscando sua própria vontade, passando por cima dos critérios divinos, passando por cima do direito alheio. Piedade também lhe torna especial para Deus. Compaixão, piedade, misericórdia. O Senhor Jesus disse, se sabeis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não terias condenado a inocentes. Ou seja, se a pessoa tiver misericórdia e compaixão, ela não vai colocar ninguém no paredão e fuzilar essa pessoa com um juízo condenativo definitivo, porque ela sabe que só quem pode definitivamente condenar e julgar alguém é Cristo. Quando falo em julgar aqui, falo em sentenciar. Julgar aqui, condenar. Eu estou falando nesse sentido. Só quem pode fazer juízo condenativo, definitivo, acerca de uma pessoa, é Cristo. Nós podemos julgar obras, julgar ações, até intenções. Julgar tudo. A gente pode fazer juízo, a gente só não pode condenar. Quanto à salvação, quanto à eternidade, quem faz, quem tem o poder de julgar e sentenciar é Cristo. Então, os piedosos, os misericordiosos, os compassivos, também diz lá, no Evangelho segundo São Mateus, o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso, no Sermão da Montanha, ele diz que os misericordiosos herdarão a terra. A misericórdia, ela é uma qualidade divina, é uma qualidade de Deus, de Cristo, que nós herdamos dele, nós recebemos pela consciência que ele nos dá, o Espírito dele que está em nós. Uma pessoa impiedosa, uma pessoa que não tem misericórdia das outras, que só pensa nela, uma pessoa injusta, egoísta, perversa, ela ora e nada acontece. Ela chora, ela chora de raiva, de ódio, querendo ver o mal das outras. Há pessoas que não choram porque apenas estão sofrendo, está sendo doído o sofrimento, está sendo difícil o sofrimento. Elas choram porque são perversas, porque naquilo que queriam, ou seja, a perversão que maquinaram, que desejaram, ou que maquinavam e desejavam, não aconteceu. Por isso sofrem, por isso são amaldiçoadas muitas das vezes, muitas pessoas sofrem vítimas de maldições porque são perversas, querem o mal das outras, querem que as outras se danem, se deem mal. E esse é o problema de muitos, porque Deus tem para si os piedosos e não os impiedosos. Seja piedoso, misericordioso, tenha compaixão, não deseje o mal. O apóstolo Paulo disse, não amaldiçoem, abençoem. Você não vai abençoar para que o mal faça mais ainda o mal. você vai abençoar no sentido de pedir a Deus que tenha misericórdia dele, tenha compaixão do perverso, do mal, do maligno, para que ele se converta e pratique a bondade, a piedade, a justiça e o bem. Ore por ele ou por ele esse. Tenha compaixão. Cristo teve compaixão de você. Cristo teve compaixão de mim. Eu também era um impiedoso, era um ímpio, uma pessoa que não tinha compromisso com Deus, que praticava a impiedade e a injustiça. E ainda conhecedor da verdade, conhecedor do certo, ainda estou sujeito a errar, a agir com impiedade, ser fraco e falho para com o meu próximo. Cabe a mim policiar, cabe a mim me policiar, ajustar os meus pensamentos e procurar agir da melhor forma possível para não prejudicar ninguém. Cabe a mim. eu posso, eu estou sujeito, sim, a pensar, a mirar, às mesmas paixões que você, eu também tenho. Estou sujeito a me irritar, a ter no meu coração um desejo ruim, mas eu tenho que controlar a minha natureza. A você também cabe controlar, sim. Vamos orar agora. Vamos pedir pelas pessoas, sim, não só por nós. Tenha compaixão, Senhor, dos meus inimigos. Dê a eles a oportunidade que me deste, Senhor. Tenha misericórdia deles. Não me deixe ser perverso e não me deixe ser um justiceiro injusto. Fazer justiça, segundo o meu próprio entendimento e conceito, com injustiça, fazendo mal a alguém. Justiceiro, na prática, é aquele que faz justiça e não aquele que faz injustiça. Se você for para o termo, a definição exata, justiceiro, aquele que faz justiça. Então, faça a justiça. Faça o certo. Ore a Cristo. Peça a Ele misericórdia por você, misericórdia pelo seu próximo e siga a sua vida. Ele vai te abençoar. Vamos orar? Pegue o seu copo com água e oremos agora em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Tu és o nosso justificador quanto à salvação. Tu és também nosso justificador e justiceiro diante de nossos inimigos. está escrito o Senhor Jesus na carta aos romanos. O apóstolo São Paulo diz, lá no capítulo 12, não amaldiçoem, abençoem. E Ele também diz, deixai a ira de Deus, ou seja, dai lugar à ira de Deus para que Ele se vingue, pois Ele é quem sabe se vingar de forma certa, de forma justa e de forma nobre. Nós somos injustos. Quando estamos irados, não colocamos em prática a justiça de Deus. Quando estamos irados, não colocamos em prática a vontade de Deus. Antes, colocamos em prática a vontade perversa, a vontade maligna de nossa natureza humana. Com um pouco de tempero de Satanás. Ele coloca a sua perversão quando você está irado, quando eu estou irado, para que façamos a sua vontade e não a de Deus. Portanto, sujeitem-se à vontade de Deus e resistam ao mal que grita dentro de vós, para que esse mal não vença e prevaleça a vontade de Cristo. Não faça justiça com a injustiça. Não faça o que você pensa ser justo. Faça o que de fato é justo. Ouça a voz de Deus e entregue nas mãos dEle todos aqueles que de algum modo lutaram e ainda lutam contra você. Pense no que você está ouvindo e coloque em prática. Ouça a voz de Deus. O mal está à tua porta batendo contra ti. Compete a você dominá-lo. Se você se sujeitar a ele, ele dominará você. Se você resistir a ele, você estará dominando e não deixando-se dominar. Vença o mal com o bem de Deus, com a fé, com a verdade, com a justiça, com a benignidade, com a bondade, com a piedade e não a impiedade. Injustos, deixe que Deus o julga. Deixe que Deus dá, ou seja, dará a cada um a devida recompensa. Trabalhe com justiça, com dignidade, com verdade e siga seu caminho com fé. Jesus Cristo te abençoará e te fará feliz. Repreendido seja todo o mal, toda a impiedade, injustiça que se levantou e que tentou prejudicar a tua vida. Todo o mal seja repreendido e retire-se de seu caminho. Sua casa, sua família, seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Abençoa esta água, a partir de agora é o poder de Cristo. Tome sua água na fé e na certeza que o milagre acontecerá. Obrigado, Senhor Jesus. Mais uma oração da meia-noite chegando ao fim. Sempre este encontro às 23h45, nunca deixe de participar. Passe adiante a notícia deste programa e faça também evangelização. Ajude outros a chegarem ao conhecimento da verdade e da justiça de Deus que é Cristo para a salvação de todo aquele que crê e o invoca. Seja cristocêntrico. Até a próxima se o Senhor Jesus nos permitir. Amém. Amém.